Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. Na madrugada de hoje, um forte temporal com raios e trovoadas causou vários estragos aqui na capital. O repórter Alisson Mota está na Zona Oeste de Manaus e acompanha as ocorrências. Bom dia, Alisson. Olha, a chuva que começou por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira e deu uma pausa voltou forte na madrugada de hoje e causou vários estragos na capital. A gente está aqui na Avenida Dutra, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus, onde uma placa de publicidade, o Outdoor, caiu e tomou praticamente metade da via. Nesse momento, uma empresa já faz a retirada da placa de publicidade e nas próximas horas, os motoristas que passam aqui pela Avenida Dutra já vão poder trafegar normalmente. E segundo a Defesa Civil, em outras zonas da capital também foram registradas ocorrências por causa da chuva. Foram quatro ocorrências de destelhamentos, uma na rua Juricaba, no bairro do São Jorge, uma na rua da Indústria, no bairro da Compensa, uma no bairro Adrianópolis e uma na rua Canuma, no Beco Tiradentes, no bairro Petrópolis. E também teve um registro de tombamento de árvore na rua da Glória, também aqui no bairro da Glória. Então, mais uma vez, a gente vê que a chuva volta a causar estragos aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Estragos em várias partes de Manaus. Fred Rocha está na Betânia, zona sul da capital, e mostra como está a situação por lá. Olá, Fred. Aqui na zona sul da cidade também teve estrago. Este telhado veio parar em cima dos fios de alta tensão durante o temporal da madrugada. Segundo informações, ele pertencia àquela casa que fica ali. E aí, ele não resistiu à força dos ventos e veio parar aqui. Agora, pela manhã, este guindaste da Eletrobras, que está aqui no local, para retirá-lo. No entanto, o trabalho precisa ser delicado, porque a rua é estreita e o espaço é culto para manobrar. A energia de uma área foi desligada para facilitar o trabalho e para que tudo ocorra sem qualquer perigo. A gente observa que parte da estrutura metálica veio parar, olha só, em parte desta casa, que fica aqui embaixo. Os moradores ficaram bastante assustados com esta situação. Mas, segundo outros me disseram, isto é comum aqui no mês de outubro, por conta do inverno amazônico, em que os ventos são fortes e os telhados de muitas casas não conseguem aguentar a força deles. A gente continua acompanhando e mais informações nós vamos trazer no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Fred Rocha, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. Nossos repórteres aí acompanhando as ocorrências da chuva em vários pontos da capital. E olha, gente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para Manaus neste sábado é de tempo estável, com temperatura mínima de 27 graus e máxima de 37. Em Parintins, a polícia continua as investigações do caso do bebê encontrado morto na lixeira pública da cidade. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Olá, Mariana. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos. Estamos com a titular, delegada Alessandra Trigueiro, que vai nos falar sobre uma informação que circulou, que movimentou a cidade de Parintins no princípio da noite de ontem, em relação ao caso do bebê do sexo masculino encontrado morto na lixeira pública. A princípio circulou a informação que a polícia tinha chegado à mãe do bebê, mas parece que não era verdade, mas a polícia chegou aí na residência indicada. Foi isso, doutora? Bom dia. Bom dia. É isso. Nós recebemos duas denúncias de supostas mães do recém-nascido encontrado na lixeira, mas os investigadores foram até a residência e constataram que eram denúncias infundadas. Mariana, a delegada fala agora conosco sobre o caso, aquela tentativa de homicídio que aconteceu aqui no final de semana em Parintins. O senhor Claudenor da Silva de Souza, que jogou gasolina sobre a ex-companheira Adalva Célia e tocou fogo. Ela está em Manaus, lutando pela vida, e a delegada obteve uma informação na tarde de ontem a respeito do paradeiro do acusado. É isso em relação a essa tentativa de homicídio da dona Adalva. Os colegas de policiais civis da delegacia de Barreirinha estão dando total apoio aqui para nós, que segundo as informações ele está ali no município de Barreirinha. E até aproveitar a população lá de Barreirinha, se tiver alguma informação sobre o paradeiro dele, para se dirigir até a delegacia para dar alguma informação para a gente. Obrigado a delegada Alessandra Trigueiro, titulada especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos aqui do município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, está aí o nosso correspondente Tadeu de Souza, trazendo as ocorrências policiais lá em Parintins. Dizem que em Manaus os assaltos às residências estão cada vez mais frequentes. Olha, só essa semana, três casos foram registrados. Na maioria das vezes, as famílias ficam reféns dos bandidos. Denise já teve a casa invadida por bandidos. Na madrugada do assalto, ela dormia com a família. Estava fechada, eles ainda até deixaram a porta fechada, mas arrancaram esse miolo, porque assim, é uma coisa incrível, porque a gente nunca imaginou que uma porta de ferro desse, alguém ia conseguir arrombar, né? A irmã dela, que morava nesta casa ao lado, também foi assaltada. E depois disso, a rotina mudou. Eu não dormia. Eu dormia no meu horário de almoço, na fábrica que eu trabalhava, né? Eu ficava deitada na cama, com a sensação, assim, todo o tempo de que tinha alguém me olhando. Casos como esses têm sido comuns. Dessa vez, nada de grave aconteceu com as irmãs. Já pensou se de repente eles tivessem acordado, a gente no susto, tivesse desesperado, feito alguma coisa, né? Porque hoje, do jeito que tá, a gente vê recentemente por aí pelos jornais, eles entram pra assaltar, ainda estupram as mulheres, estupram as crianças, né? É um perigo. Mas, em muitos casos, a situação é diferente. No último sábado, cinco pessoas foram feitas reféns, entre elas uma criança de 11 anos. Quatro assaltantes pularam o muro da distribuidora, onde também fica a casa da família, na zona oeste da capital. Os bandidos amarraram as mãos das vítimas com fios de computador, depois taparam as bocas com fitas. A quadrilha levou dois mil reais, objetos pessoais e o carro. Nesta residência, na zona centro-oeste da cidade, três homens invadiram o local e um outro ficou esperando aqui do lado de fora. No momento do assalto, haviam sete adultos e quatro crianças dentro da casa. Eles levaram TVs, notebook e os celulares da vítima. Os homens ainda deram dois tiros na casa do vizinho da frente, porque ele estava gritando por socorro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto, foram registrados 636 roubos em residências aqui em Manaus. E só nos primeiros 20 dias de setembro, já são 48. A gente está verificando aí o crescimento nesses números de roubos a essas residências. São residências que não estão em condomínios fechados, ficando mais vulneráveis. Então o ideal é o quê? No momento que essas pessoas estão chegando em casa, principalmente adolescentes que saem das faculdades, por exemplo, jovens que saem das faculdades 11 horas da noite, chegam em casa tarde da noite ou saem muito cedo para o trabalho, sempre dá uma volta no quarteirão, vê se tem algum carro estranho, vê se tem pessoas estranhas. No momento que está chegando na residência. Mas os assaltos não acontecem só nas casas em bairros. Condomínios de luxo também têm sido alvo das quadrilhas. Essas associações, elas escolhem grandes empresários, né, condomínios luxuosos, e aí muitas vezes vêm de fora do estado ou fogem para outro estado, dificultando o trabalho investigativo. As vítimas devem tomar cuidado. Segundo a polícia, é bom não guardar joias e quantias altas em dinheiro em casa ou na empresa. Às vezes os próprios funcionários da família podem passar informação sobre objetos de valor que tem na residência. É, falta segurança. E olha, nesse fim de semana em Manaus, o Instituto Mamirauá apresenta uma exposição sobre a natureza e os povos da região do Médio Sorimões. A amostra será aberta ao público em um shopping na zona centro-sul da capital. Aqui o assunto principal é a Amazônia. Na exposição, os visitantes podem conferir livros publicados pelo Instituto Mamirauá, jogos educativos, além da troca de conhecimentos sobre conservação da Amazônia. A gente traz um pouco da história de um projeto de conservação que a gente tem desenvolvido. Chama protagonistas porque a gente traz também um pouco da história, né, de algumas pessoas que têm participado de um dos projetos que a gente tem desenvolvido atualmente. Então, são manejadores florestais, são pessoas que lidam com a parte de recursos naturais com que a gente desenvolve alguns trabalhos de conservação e de educação ambiental também. A ideia da exposição é alertar as pessoas sobre a importância da Amazônia para o planeta. Boa parte dessa conscientização é feita através dos protagonistas, pessoas que moram na região do Médio Sorimões. São pelo menos 12 histórias que falam desse compromisso. Todas elas estão neste livro, lançado pelo Instituto Mamirauá em julho. Quando a gente começou a elaborar o projeto gráfico, né, a gente não tinha muito bem definido essa ideia de dar um adjetivo para cada um dos entrevistados. Mas aí, quando eu entrevistei o seu Luiz, que foi a primeira pessoa, ele é agente ambiental voluntário, e aí ele foi contando da experiência dele com esse projeto que é desenvolvido pelo Instituto Mamirauá. E também, e aí ele foi falando, né, dos sonhos dele, da percepção que ele tem sobre o meio ambiente. E aí ele fez uma comparação, que a natureza, ela é tão importante como a família da gente. A exposição vai estar disponível nesse fim de semana, das nove da manhã às dez da noite, neste shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita. Bem bacana a exposição, né, contada pelos moradores aqui da Amazônia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Eu e Bruno Fonseca esperamos por você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho